O GRANDE CONFLITO Capítulo 32 Os Ardis de Satanás O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase seis mil anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado, é o objetivo que ele procura realizar. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro a sua vontade. Mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e almas indagarem que é necessário que eu faça para me salvar, ele está a postos procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. As escrituras declaram que, em certa ocasião, em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles. Jó 1, 6. Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Posto que, oculto das vistas, está ele a trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Emprega, então, todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença ou, de algum outro modo, será impedido de ouvir as palavras que lhe se poderiam demonstrar um cheiro de vida para vida. Outro sim, vê Satanás os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve suas fervorosas orações rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, com renovado zelo, desenvolve suas artimanhas. Tenta aos homens a satisfação do apetite ou alguma outra forma de condescendência própria, embotando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Satanás bem sabe que todos quantos ele pode levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras, serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade quando Deus está a operar e seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. Eles darão interpretação falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda ação verdadeira e nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Ninguém, todavia, necessita ser enganado em relação a eles. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro a fim de enredar as almas. Heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. É plano seu levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que acoroçoarão a dúvida e a incredulidade, estorvando a todos os que desejem ver a obra de Deus progredir e com ela queiram avançar. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou em sua palavra concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos e, assim, estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à mesma santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidades que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A liberalidade, que considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário para confundir o Espírito de tal maneira que não saiba distinguir a verdade. E a discórdia e a divisão que há entre as igrejas da cristandade são em grande parte devidas ao costume que prevalece de torcer as Escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus com humildade de coração, a fim de obter conhecimento de sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo como prova de seu ponto de vista quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira a convir a seus desejos carnais. Muitos, assim, voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das Escrituras Sagradas, interpretam-nos a seu bel prazer, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete e, então, apresentam suas fantasias como ensinos da Bíblia. Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, humildade e docilidade, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Os dirigentes papais escolhem as partes das Escrituras que melhor servem a seu propósito, interpretam-nas de modo a lhes convirem e, então, as apresentam ao povo, ao mesmo tempo em que lhe negam o privilégio de estudar a Escritura Sagrada e compreender por si mesmos suas santas verdades. A Bíblia inteira deveria ser dada ao povo tal qual é. Melhor lhe seria não ter nenhuma instrução bíblica do que receber os ensinos das Santas Escrituras tão grosseiramente desvirtuados. A Bíblia foi destinada a ser guia a todos os que desejassem familiarizar-se com a vontade de seu Criador. Deus deu aos homens a segura palavra da profecia. Os anjos e mesmo o próprio Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel e João as coisas que em breve deveriam acontecer. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em mistério. Não foram revelados de tal maneira a tornar perplexo e transviar o honesto pesquisador da verdade. Disse o Senhor pelo profeta Abacuque, escreve a visão e torna-a bem legível para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque 2.2 A palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda a alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo. Salmo 97.11 E nenhuma igreja poderá progredir na santificação a menos que seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade como de um tesouro escondido. Albrado de liberdade, os homens se tornam cegos aos ardis do adversário enquanto eles se acham todo o tempo trabalhando com perseverança para a realização de seu objetivo. Ao ser bem-sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações humanas, a lei de Deus é posta de parte e as igrejas se encontram sob a servidão do pecado ao mesmo tempo em que declaram estar livres. Para muitos, as pesquisas científicas se tornam uma desgraça. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas. Mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus em suas pesquisas, desencaminhar-se-ão em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as declarações das escrituras suas opiniões sobre a ciência. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6,20 O Criador e suas obras estão além de sua compreensão. E por não poderem explicar isto pelas leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do Velho e Novo Testamentos, muito a miúde vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdida sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. Assim, muitos se desviam da fé e são seduzidos pelo diabo. Os homens têm se esforçado por ser mais sábios do que o seu Criador. A filosofia humana tem tentado devassar e explicar mistérios que jamais serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Jeová que se compenetrariam de sua própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. É a obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjeturar com relação àquilo que Deus não tornou conhecido e que não é desígnio seu que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu lugar no céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus os anjos lhe eram confiados e desatendeu inteiramente aquilo que foi revelado com respeito a sua própria obra na elevada posição a ele designada. Suscitando o mesmo descontentamento nos anjos sob o seu comando, determinou-lhes a queda. Agora, procure imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender aos diretos preceitos de Deus. Os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, altruísticas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiados sábios em seu próprio conceito para examinarem as escrituras com contrição de alma e fervorosa oração rogando a guia divina, não tem escudo contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração e apresenta suas burlas em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou seu poderio sobre o entendimento dos homens. e pela rejeição da verdade, visto como ela implica uma cruz, os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem em desacordo com o mundo, serão deixados a acolher condenável heresia em lugar de verdade religiosa. Toda forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. Quem olha com horror para um engano receberá facilmente outro. O apóstolo Paulo, falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem, declara, Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versos 10 a 12 Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. Entre as operações de maior êxito do grande enganador, encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do espiritismo. Disfarçado em anjo de luz, estende suas redes onde menos se espera. Se os homens tão somente estudassem o livro de Deus com fervorosa oração a fim de o poderem compreender, não seriam deixados em trevas à mercê das doutrinas falsas, mas rejeitando eles à verdade, são presa da ilusão. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não tiver a existência antes de seu advento a este mundo. Esta teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa crer na escritura sagrada. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações de nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Não pode ser entretida sem a mais injustificada violência às escrituras. Não somente rebaixa as concepções do homem acerca da obra da redenção, mas solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Ao mesmo tempo que isto a torna mais perigosa, torna-a também mais difícil de ser enfrentada. Se os homens rejeitam o testemunho das escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, é debalde arguir com eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, por mais concludente, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 Pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Ainda outro erro sutil e nocivo é a crença que rapidamente se espalha de que Satanás não existe como ser pessoal. De que este nome é empregado nas escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem. O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares de que o segundo advento de Cristo é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é um ardil para desviar a mente dos homens de sua vinda pessoal nas nuvens do céu. Durante anos Satanás tem estado assim a dizer eis que ele está no interior da casa Mateus 24 23 a 26 e muitas almas se tem perdido por aceitarem este engano. Outro sim ensina a sabedoria mundana que a oração não é essencial. Homens de ciência pretendem que a oração não pode na verdade ser atendida que isto seria uma violação da lei um milagre e que os milagres não existem. Universo dizem eles é governado por leis fixas e o próprio Deus nada faz contrário a essas leis. Assim representam a Deus governado por suas próprias leis como se a operação das leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Tal ensino se opõe ao testemunho das escrituras não foram operados milagres por Cristo e por seus apóstolos o mesmo compassivo salvador vive hoje e está tão disposto a executar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta a oração da fé aquilo que ele não otorgaria se o não pedíssemos assim. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas ideias que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Pouco dos que se arriscam a fazer isto param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado um após outro os princípios da verdade até que se tornam efetivamente incrédulos. Os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo muitas almas que poderiam de outra maneira ter sido crentes nas escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes ofendem o senso de justiça misericórdia e benevolência. E desde que tais são apresentadas como ensinos da Bíblia recusam-se a recebê-la como a palavra de Deus. E este é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam e trabalha em sua máxima força para aliciar as almas para suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Há uma classe numerosa pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança pela mesma razão porque o foi o seu autor. Porque ela reprova e condena o pecado. Os que estão indispostos a obedecer-lhe aos preceitos esforçam-se por subverter a sua autoridade. Leem a escritura ou ouvem os seus ensinos como são apresentados do púlpito sagrado meramente para encontrar defeito nela ou no sermão. Não poucos se tornam incrédulos a fim de justificar-se ou desculpar-se da negligência do dever. Outros adotam princípios céticos por orgulho ou indolência. Demasiado amantes da comodidade para se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra que requer esforço e abnegação visam conseguir fama de uma sabedoria superior criticando a Bíblia. Há nela muita coisa que a mente finita não iluminada pela sabedoria divina é impotente para compreender e assim encontram ensejo para criticar. Muitos há que parecem entender ser virtude achar-se do lado da descrença do ceticismo e da incredulidade mas sob aparência de sinceridade ver-se-á que tais pessoas são movidas pela confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas escrituras alguma coisa que confunda o espírito de outros. Alguns a princípio criticam e sofismam por simples amor à controvérsia. não compreendem que se estão assim enredando nas ciladas do passarinheiro. Tendo porém expresso abertamente descrença entendem que devem manter sua atitude assim se unem eles aos ímpios e fecham para si mesmos as portas do paraíso. Deus deu em sua palavra evidência bastante do caráter divino da mesma. As grandes verdades que dizem respeito a nossa redenção estão claramente apresentadas. Pelo auxílio do Espírito Santo que é prometido a todos os que o buscam com sinceridade cada qual pode compreender por si estas verdades. Deus concedeu aos homens um firme fundamento sobre que repousar a fé. Contudo a mente finita dos homens não está adaptada a compreender completamente os planos e propósitos do ser infinito. Jamais poderemos por meio de pesquisas encontrar a Deus. Não devemos tentar erguer com mãos presunçosas o véu com o qual ele vela sua majestade. O apóstolo exclama quão quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11 33 Podemos compreender seu trato para conosco e os motivos que o movem até ao ponto em que nos é possível discernir o amor e a misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso Pai Celestial tudo determina em sabedoria e justiça e não devemos estar descontentes e destituídos de confiança antes curvar-nos em submissão reverente. De seus propósitos ele nos revelará tanto quanto é para o nosso bem saber e além disto devemos confiar na mão que é onipotente no coração que está repleto de amor. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé nunca removeu toda desculpa para descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontrará alusão e todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda a objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida jamais virão à luz. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado que está em inimizade com ele. A fé porém é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém pode se tornar forte na fé sem esforço decidido. A incredulidade é fortalecida ao ser acoroçoada e se os homens em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar sua fé se permitirem discutir e cavilar verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na segurança de sua graça estão a desonrá-lo e sua influência em vez de atrair outros a Cristo tende a repelí-los dele. São árvores infrutíferas que estendem amplamente seus escuros ramos excluindo da luz do sol outras plantas e fazendo-as atrofiar-se e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra aquelas. Estão a lançar sementes de dúvida e ceticismo que produzirão infalível messe. Apenas um caminho há a seguir para quantos desejem sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e cavilar com relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece sobre eles e receberão maior luz. Cumpram-se todo o dever que já se lhes fez claro à compreensão e estarão aptos a compreender e cumprir àqueles sobre os quais estão agora em dúvida. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aos que estão dispostos a ser enganados, aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade. Impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder uma só alma que sinceramente deseje conhecer a verdade custe o que custar. Cristo é a verdade e a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. João 1,9 O Espírito da verdade foi enviado para guiar os homens em toda a verdade e pela autoridade do Filho de Deus se acha declarado Buscai e encontrareis. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Mateus 7,7 e João 7,17 Os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Aquele porém que se assenta nos céus encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento de seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido a atroz prova da tentação não porque tenha prazer em sua aflição e angústia mas porque tal operação é indispensável a sua vitória final. Ele não poderia de maneira coerente com sua própria glória escudá-los na tentação pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. Nem homens ímpios nem demônios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença de seu povo se este com o coração submisso e contrito confessar e abandonar seus pecados e com fé reclamar as promessas divinas. Toda tentação toda influência adversa quer manifesta quer secreta pode com êxito ser vencida não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos Zacarias 4 6 os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações e qual é aquele que vos fará mal se for de zelosos do bem 1 1 são pedro capítulo 3 versos 12 e 13 quando balaão seduzido pela promessa das ricas recompensas praticou encantos contra Israel e por meio de sacrifícios ao senhor procurou invocar maldição sobre o seu povo o espírito do senhor vedou o mal que ele anelava pronunciar e balaão foi forçado a dizer como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa e como detestarei quando o senhor não detesta a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu quando novamente foi oferecido o sacrifício declarou o ímpio profeta eis que recebi mandado de abençoar pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar não viu iniquidade em Israel nem contemplou maldade em Jacó o senhor seu Deus é com ele e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem obrado números capítulo 23 versos 8 10 21 e 23 contudo se erigiram altares pela terceira vez e novamente balão tentou pronunciar uma maldição mas mediante os obstinados lábios do profeta o espírito de Deus declarou a prosperidade de seus escolhidos e repreendeu a loucura e malignidade de seus adversários benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem números 24 9 o povo de Israel era nesse tempo fiel a Deus e enquanto permanecessem em obediência a sua lei nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra eles mas a maldição que balão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus conseguiu finalmente trazer sobre eles seduzindo-os ao pecado ao transgredirem os mandamentos de Deus separaram-se então dele sendo deixados a sentir o poder do destruidor Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas e que caso ele se revelasse abertamente seria enfrentado e vencido portanto procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz enquanto já de emboscada com as suas forças pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos poderemos achar-nos seguros ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra ali estão revelados os estratagemas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito Satanás é perito em citar as escrituras dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar devemos estudar a Bíblia com humildade de coração nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardizes de Satanás cumpre com fé orar sempre não nos deixes cair em tentação tchau 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 E aí